Mata matinha, venda carinha, minera pedrinha, caraca, eu acho que ele vai gerar um pouquinho Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matthew Ken e trazendo pra vocês de hoje mais um vídeo E desta vez nós estamos aqui na nossa querida série com mods na versão 1.10 do Minecraft Tóquio Land E antes de começar o vídeo, mandar um salve aí pro Henrique, pra Clara Games e pro Eduardo Master, beleza? Então, vamos pro vídeo Pois bem, meus amigos, como vocês puderam ver, eu acabei tendo que minerar um bocado Um bocado não, minerei pra cacete, minerei pra cacete mesmo Porque eu tava precisando dessa miséria chamada Lápis Lazuli Eu consegui aqui 4 packs, na sorte, mas olha o estrago que eu fiz, cara Olha o estrago que eu fiz, e tá até lagando, mano, tá até lagando de tão cabuloso que ficou isso aqui Meu amigo, eu gastei 2 picareta de diamantes, que é a terceira Eu gastei 5 picaretas de osmium, ou foi mais, até vocês viram aí no começo do vídeo Um monte de picareta no inventário Aquelas picaretas lá acabaram tudo Olha aqui na minha bolsa, cara, olha isso, mano Olha isso, 28 diamantes, um monte de redstone Eu fiquei 3 fucking horas minerando 3 fucking horas minerando E olha o estrago que eu fiz, cara Mano, eu cavei demais, cara Eu cavei demais, eu cavei muito Mas valeu a pena, porque Eu vou precisar de Lápis Lazuli Que era a minha meta aqui de conseguir Lápis Lazuli Pra começar as coisas do DecorCraft Então eu vou sair desse buraco aqui Vou subir lá pra cima e eu já volto com vocês Beleza, gente, já cheguei aqui em cima É, infelizmente eu morri, perdi minha armadura e perdi meus levels de XP também Mas eu não vou entrar nesse mérito, não Eu vou começar aqui logo a fazer as coisas Porque hoje tem muita Mas muita, mas muita coisa pra fazer Eu já deixei aqui um pouco de ferro e de ouro esquentando Porque eu vou precisar deste ferro e deste ouro aqui Pra fazer um baú melhor aqui pra mim Porque tá tenso essa situação aqui com esses baús aqui Jogados pro lado de fora da minha casa Vou aqui fazer um baú Primeiro eu faço o baú normal Depois eu transformei ele em um baú de ferro Depois eu transformei ele em um baú de ouro E agora eu vou transformei ele em um baú de diamante Só que eu não sei como que faz Vamos ver aqui, baú de diamante Ah, não é difícil não Eu preciso de mais vidro Eu tenho um vidro aqui Cadê o vidro? Ah, já tá ali Eu pego aqui Cadê? Pronto, um baú de diamante Pra que esse baú de diamante? Porque eu vou tirar todos esses baús aqui da frente da minha casa Porque tá uma coisa horrível Tá feio a situação Então eu já peguei um baú de diamante aqui Eu vou deixá-lo aqui embaixo mesmo Pra ficar mais rápido Olha só o espaço que ele tem Ele tem bastante espaço aí Por isso que ele é meio caro de fazer E eu vou jogar tudo que eu tenho aqui dentro Não tem segredo Vamos jogar tudo que a gente tem aqui Eu acho que essas pedras vão encher metade do baú Caraca, não vai sobrar espaço pro resto das coisas Nossa, mano Olha o espaço disso, cara Olha o espaço disso Meus amigos Eu minerei pra caramba Eu nunca minerei tanto assim na minha vida Mas... Valeu a pena, né? É, eu vou trazer todas essas coisas aqui pra dentro E eu já volto Pessoal, podem me chamar de burro Porque eu sou um burro mesmo, cara Olha o que eu esqueci Nesse modpack aqui Tem um mod chamado Actual Additions E ele adiciona essas caixas aqui Que tem a pequena A médio E a larga E essas caixas Elas tem exatamente O mesmo tamanho De um baú de diamante E ela só usa madeira pra fazer Então eu gastei diamante à toa Eu gastei diamante totalmente à toa Sendo que eu podia fazer uma do mesmo tamanho Só com madeira Então olha aqui É fácil Eu só vou precisar de quatro baús Vamos pegar aqui e fazer quatro baús bem rapidão Show Vou precisar de Placas ou é tábuas Tábuas de madeira, né? No caso E de wood casing Que faz Ah, nossa É fácil demais, cara E eu gastei diamante Pra que eu gastei diamante? Pra que eu gastei diamante? Não precisava Não precisava Vamos só transformar isso aqui em Tábuas Faz o wood casing aqui Show Já chega aqui Falta o que? Falta mais tábua Pega aqui a tábua E Beleza Olha aqui Olha o tamanho disso É o mesmo tamanho de um baú de diamante E eu gastei A porcaria do diamante Pra fazer aquele baú Que era desnecessário Mas beleza Já foi Vou deixar aqui do lado E eu vou usar esse baú Pra guardar as pedras E blocos, né? Esse baú de diamante aqui Eu vou deixar pra minério Pra isso Vai dar uma diferenciada Vou pegar todas as pedras aqui E colocar aqui dentro Tem pedra pra cacete Olha pra isso Vou pegar esses blocos Aqui fora também Que tá aqui guardados Uns blocos que eu minerei Vou levar tudo aqui Lá pra dentro de novo Como eu disse antes E eu já volto Beleza, gente? Eu trouxe tudo que eu tinha pra cá Olha só E agora eu vou fazer uma coisa Que eu deveria ter feito Há muito tempo Que é uma bancada de trabalho Do Tinkers Como assim? Eu faço primeiro aqui Uma bancada de trabalho normal E coloco ela mais uma vez Aqui dentro da Estação de crafting E eu faço aqui A estação de trabalho Essa é uma mesa Como uma crafting table normal A única diferença dela É que se você colocar Alguma coisa aqui dentro E sair Essa coisa se mantém aqui Ela também puxa Item do baú Se ela estiver perto Mas não tem baú aqui perto Pra eu colocar Então Vai ficar desse jeito aí mesmo E por enquanto É isso aqui Que eu vou fazer Aqui dentro da casa Eu vou atrás agora De uns materiais aí Que eu vou precisar Pra mexer no DecoCraft O DecoCraft é o mod Que eu escolhi Pra decoração de casa Que na minha opinião É o melhor mod Que existe pra decoração E não só pra casa Pra outras coisas também Eu vou precisar aí Do DecoCraft Pra fazer os itens No caso E pra mexer no DecoCraft A gente vai precisar De uma mesa do DecoCraft Que eu acho que vocês conhecem Todo mundo conhece o DecoCraft Que é a DecoBent Só que eu não consigo achar ela É... Eu vou precisar dessa bancada Aqui ó Bancada de artesanato É a que eu vou precisar Pra fazer aí As decorações Do DecoCraft Só que aí vem o primeiro problema Que eu preciso de tinta E no momento aqui perto Eu só tenho a tinta azul E a tinta vermelha Eu vou precisar aí Da tinta verde E isso vai gastar aí Um pouco de tempo Pois eu vou precisar Achar um deserto E o deserto onde tem cacto E o cacto onde eu consigo Tinta verde E eu vou ter que também Dar uma rodada aí pelo mundo Pra encontrar mais alguns recursos Tipo argila Que eu vou precisar de monte Mais tintas vermelhas Tinta azul também Azul Sem ser lápis azul Porque essa tinta aqui Azul vai acabar alguma hora Tem outro estilo de tinta Que é essa tinta aqui Que a gente faz com flor azul Então eu vou tentar Procurar aí algumas E pra isso Eu não vou querer ir andando Porque vai ficar longe demais Então eu vou fazer aqui Algo que vai me ajudar Bastante Chamado glider O glider aí É como se fosse uma elitra Acho que vocês conhecem A elitra aí do Minecraft Que é adicionada na versão 1.9 Que te permite voar A diferença é que ela Acaba um pouco mais rápido Eu vou fazer aqui algumas Das partes que eu vou precisar Vou precisar dessa parte Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Faz a parte da direita E pra fazer o hand glider Agora a gente precisa desse Dessa coisa aqui Que é como se fosse um suporte Que a gente segura Que eu vou precisar de ferro apenas Eu tenho um ferro aqui A gente pega aqui Aqui, aqui, aqui Show Junta todas as partes E a gente faz aí O hand glider Aqui embaixo Beleza Fizemos aqui o hand glider E ele é basicamente Um elitra Que você pode sair voando Pra onde você quiser Ele gasta Mas demora um pouco Pra gastar Então vai ser aí De grande ajuda Na minha locomoção Vou fazer aqui Algumas coisinhas Como tesoura Tesouras Tesouras Que eu vou precisar de lã E folha também Eu já esvazi aqui A minha bolsa Não tem nada Nada, nada, nada Eu guardei tudo aqui As coisas inúteis Eu joguei fora Tá tudo ali Flutuando até agora Eu acho Deixa eu ver Não, já limpou o chão Beleza E agora tá na hora De ir atrás aí De argila Lã E corantes Vamos dar um pulo aqui Na montanha mais alta Porque quanto mais alta melhor Aqui tem carne de zumbi Alguns zumbis morreram aqui por perto Eu tô levando comida Não sei se vai ser o suficiente Mas lá eu faço alguma coisa E agora é só a gente pular E correr pra braço Na boa Tô começando a achar Que os desertos foram Extintos do Minecraft Porque pra vocês terem uma ideia Tá vendo aquele ponto Laranja ali com o C Com 2.220 metros É a distância que eu andei até agora Da minha casa até aqui Eu andei 2.220 blocos E até agora eu não encontrei Nenhum deserto Eu não encontrei deserto nenhum nessa jorsa Eu tô procurando faz horas esse deserto Horas não, né? Exagero Mas eu tô procurando faz tempo esse deserto E eu não acho Mas eu não vou desistir Eu vou continuar andando em frente A procura desse deserto Porque eu quero decorar aquela casa E eu vou precisar de cacto Eu vou precisar de cacto Estou exato 6.000 fucking metros de casa E até agora Nada de deserto Eu achei aqui até Uma montanha de basalto E tá começando até lagar aqui Aquilo ali não é um deserto Aquilo ali é uma montanha Eu fiquei até esperançoso Pra ser um deserto Mas não é Eu estou morrendo de fome Eu vou fazer aqui agora É... Uma fornalha pra esquentar Essas carnes aqui que eu peguei E vou pegar um pouco desse basalto aqui Porque esse basalto é um bloco muito bonito Eu adoro esse basalto Dá pra fazer Uns tijolos com ele Fica muito bom Muito bom Mesmo Então Eu vou fazer aqui Uma pequena base por enquanto Pra esquentar a comida Colocar uma cama Dormir um pouco E continuar a busca pelo deserto O deserto inexistente no caso Porque parece que não existe deserto nesse jogo Mas eu não vou desistir tão fácil assim Eu vou continuar andando Eu vou continuar andando Mesmo se for até 100.000 blocos de distância da minha casa Então Já volto aí com vocês Chegamos Caramba Finalmente Tá até lagando o mundo, cara Tá até lagando Chegamos no deserto Meu irmão Que sacrifício Pra achar essa porcaria de deserto, cara Meu Deus Olha isso Cadê? Cadê a distância? Cadê o marcador? Cadê? Deixa eu procurar o marcador aqui Marcador, marcador Olha lá 8.000, cara 8.000 blocos pra achar um deserto, mano 8.371 Meus amigos Eu tô emocionado Tô até emocionado Finalmente O tanto que eu tive que andar O tanto que eu tive que andar Andar não, né? Voar, no caso Pra achar esse deserto Já tava até desistindo Mas estamos aqui Tem uma vila do deserto ali Eu vou lá também daqui a pouco Mas o que eu vim pegar aqui é cacto Eu vou encher o inventário de cacto Eu vou pegar cacto pra caramba Então, eu vou encher o inventário de cacto E já volto com vocês Olha aqui os moradores do deserto Vamos ver o que eles tem aqui nessas Casinhas de ferreiro Vamos ver se tem alguma coisa que presta por ali Ele já chega aqui Ó, eu tô entrando aqui Mas eu não vou pegar nada de vocês, cara Eu juro Eu estou entrando aqui na paz Eu não sou nenhum roubão Olha só Bicareta de ferro Obsidiana Obsidiana é bom, hein? Obsidiana é bom Um pãozinho Tem essa espada aqui Mas eu não vou pegar ela Ela tá descarregada Ó, eu tô saindo aqui Eu não peguei nada Não peguei nada Não precisa me olhar com essa cara Cara, não me olhe com essa cara, cara Que bosta Show Pegamos aqui quase 4 packs de cacto Eu acho que já tá mais que suficiente Não vou precisar de tanto cacto assim E além disso eu posso plantar lá Não é mesmo? Então eu vou jogar aqui essas tralhas fora Guardar aqui dentro da bolsa Outra coisa que eu peguei foi lã Peguei bastante lã Peguei bastante flor vermelha Bastante cacto E agora eu vou pegar também um pouco de areia Que eu vou precisar levar areia Porque eu vou precisar também Pra fazer os Os itens do DecoCraft Beleza, eu fiz um pequeno estrago aqui no deserto Tá até lagando quando abre esses Esses buracos enormes Começa a lagar o mapa Olha Nossa, cara Olha isso Para de lagar aí, ô caramba Nossa, mano O negócio fica muito lagado Mas olha o estrago que eu fiz Eu acho que eu vou levar também um pouco de sandstone Eu já peguei aqui essas picaretas ali mesmo Vou pegar aqui sandstone Para levar também E agora é a pior parte Que é andar Fucking 8 mil blocos De volta para a minha casa Andar não, né? Voar Pelo menos eu tenho essa santa Glider aqui Esse santo planador Que vai me ajudar Tem mais basalto aqui, ó Tem mais um Uma montanha de basalto aqui É um vulcão isso na verdade Mas eu já peguei bastante Aqui são as coisas que eu consegui nessa caminhada Eu consegui bastante argila Flores vermelhas aí Tem para dar e vender Cacto também Areia e arenito, certo? Então lá vamos nós Voltar Para casa Voando 8 mil fucking blocos De distância, né? Vamos lá Tamo chegando, moleque Tamo chegando, moleque Vamos pousar em cima do telhado Show Pousamos aqui em cima do telhado Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado mais uma vez Se vocês gostaram Já sabem o que fazer Deixa o like aí Se inscreva caso não for inscrito Próximo episódio agora Eu juro que eu decoro a casa Eu só fui atrás aí dos materiais Que eu ia precisar Porque eu não queria Aparecer do nada Com os materiais aí Já todos Na mão, né? E eu resolvi Mostrar em vídeo Então eu vou lá Fiquem aí Com um forte abraço E tchau